E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Lost Eidolons. Vídeo passado teve morte, né? Tadinho do senhor Isoro, tio do Balastar. Agora a história do jogo desanda de vez, galera. Galera, é o seguinte, eu queria mostrar um negócio pra vocês. Eu andei vendo uns diálogos brancos aqui pelo mapa, aqueles diálogos inúteis que a gente adora. E eu deixei apenas o estábulo, que é o lugar novo que a gente descobriu pra gente poder fazer novos diálogos, beleza? Pra gente não ficar muito tempo perdendo tempo no jogo, eu vou deixar só os diálogos importantes. Como de missões e tentar fazer amizade com bonecos, entende? Então vamos no estábulo dar uma olhada, que é um lugar novo que abriu. Vamos lá falar com a Andrea, o pessoal de lá e o Robin. Agora a gente vai poder ter mais de um cavalo, galera. Isso é legal pra caramba, mano. Quanto mais a gente avança no game, a gente desbloqueia coisas, o que me faz pensar que esse jogo é grande, hein, galera? Ou ele tem muito diálogo e é grande. Isso me faz pensar. Vamos falar com o Hector? Eu não sei se tem diálogo com ele de verdade ou se é só besteira. Não... Blá, blá, blá... Caramba, que isso? Que isso? Não tem diálogo, me mandou embora. Vamos pegar esse item aqui que tá piscando. Uma carta do Robin. Cara, o Pablo, blá, 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 blá. Quem quiser ler, galera, ó. Tá aqui a carta. Vamos falar com a Andrea logo, com a personagem aqui. Eu vou estar melhorando a amizade, galera, com... Com o irmão do personagem, tá? Com o Leon. Eu vou estar melhorando a amizade com ele. Eu vou estar gastando pontinho com ele. Sim? Procurando um cavalo bom? O que é isso, André? Eu vou estar melhorando a amizade com ele. Ah... Ah... Beleza Vamos conversar com o Robin Tem como conversar com alguém aqui Linnard e Andréa Cara, eu não quero que nenhum deles tenha cavalo Sinceramente, galera Eu quero que quem tenha cavalo seja o Robin O irmão do personagem Talvez o Gilbert Pra ele usar magias mais fortes em cima do cavalo E o Robert Só Vamos falar com o Robin aqui E o Robin, porque ele é arqueiro O arqueiro com cavalo é bem legal Vamos ver se ele tem uma missão pra gente fazer Tem presente pra dar? Nenhum Vamos lá Os estábulos estão bem Aê Guerra e cavalos parte 3 Ok Tem que treinar os cavalinhos Conversar com o Robin Nos estábulos Selecionar o assunto Conversa de como treinar cavalos Vambora Durante o treino de cavalos Como treinar cavalos Como treinar cavalos Hmm Cavalos e pessoas são quase iguais Os dois ficam animados Quando são elogiados Ah, sério? Será que isso é verdade, galera? Eu não tô ligado Eu não tô ligado Selecionar o caminho É Sim! Olá! Sim! Olá! Certo! Eu ainda acho que a gente vai lutar contra esses formicantes que eles estão falando tanto no jogo. Esses monstros, esses bichos aí. Hum... Eu não sei. É, galera. Eu tô fazendo esses diálogos de amizade apenas com personagens que eu realmente me importo, tá? Eu me importo com o Robin, com o Leon, com o Francisco, que é amigo do personagem. Talvez a Marcelle, que é a do começo. Vou falar com ele de novo. Eu acho que isso deveria fazer. Obrigado, Cap. Você foi uma enorme ajuda. Oh, por favor, eu encontrei um cavalo que seria perfeito para você. Por que você não dá-lhe uma try? Eu ganhei um cavalo. Eu ganhei um cavalo. Caramba, eu ganhei... Galera, eu ganhei um cavalo. Mano, eu ganhei um cavalo. Que legal, velho. André, Marcelle, Linardi, Robin... Cadê? Eden. Garanhão de... Caralho, é um cavalo azul, galera. Um cavalo selvagem, nativo das pradarias de Lamprest. Ágil e rápido com uma personalidade rebelde. Robin teve muita dificuldade de domá-lo. Não vou usar não, na moral. Eu vou colocar no Leon, beleza? Que é o cara que eu quero que tenha cavalo. Eu quero que dois personagens tenham cavalo. O Leon e o... E o Robert, para ir para cima dos cavalos. Galera, é o seguinte. Vamos gastar mais uns pontinhos aqui. Tem um diálogo branco aqui. Sobre os estábulos. Caguei. Pronto, pulei esse diálogo aqui que é inútil, galera. Foi mal. Seguinte. Deixa eu ver se tem mais algum diálogo aqui em cima. Acho que não. Tem uns combates aqui. Francisco, Mestre de Armas, Dahlia. Aqui em cima tem algumas amizades. Clara, Gilbert. Deixa eu ver quem é que está faltando. O Robin está bem aqui. O Leon está aqui. O Gilbert a gente não tem nenhum negocinho de amizade, né? Está bem pequeno o negócio de amizade. A personagem Karim nem no acampamento está. Eu fiquei procurando ela, mas ela não está nem no acampamento. Não tem nem como falar com o Leon. É... Pegar amizade com ele. O Linardi eu não quero. Hum... Acho que eu vou tentar fazer amizade com o Gilbert aqui em cima, galera. Vamos lá. E tem uma missão do Robert para fazer bem aqui também, galera. E aí, velho? Deixa eu ver se eu tenho presente. Não tem. E aí, velho? Ahn... Conversar sobre os planos de guerra. Vou prestar bebê para isso. Vida na Cidade Natal. Vida na Cidade Natal. Olá. Ahn... 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 Hum... Parece que o velho tem uma vida ferrada, né? Vamos ver aqui... Nasceu num lugar ruim. Beleza, conversamos com o velho, galera Fizemos o diálogo com o velho aqui Próxima vez que a gente falar com ele de novo A gente tem ponto pra falar com ele de novo Mas eu não tô a fim de conversar com ele de novo, não Seguinte, vamos vir aqui no mural Antes de falar com o Robert Lembrando, galera, é sempre um episódio de diálogo e acampamento E o outro de missão, tá Comprar cinco caixas de suprimento e entregar pro Capataz Encontrar o documento Canção para Hullisberg Lá do leste dos alojamentos, ok Derrotar 20 bandidos, tá Esse de derrotar 20 bandidos deve ser em missão Obviamente, né Vamos falar com o Robert aqui e ver a missão dele Capitão, estamos recebendo algumas reportagens sobre bandidos E missão de bandido Provavelmente Comprar cinco caixas de suprimento, todos os tipos de caractores Comprar cinco caixas de suprimento Eu posso entrar mais tarde se ela precisa de uma mão Hum... Passar a tarefa para Clara Empesa de bandidos Olha, uma missão nova aqui da... Da Clara, vamos lá O Mandala é matar os bandidos Ela não vai querer Coitada Ok, lâmina aprimorada Ela me deu um presente Conclua uma batalha contra os bandidos A gente não tem essa batalha De derrotar 20 bandidos Talvez a gente libere ela aqui no... Na mesa aqui, galera Oh, liberamos aqui Galera, vamos fazer essa batalha opcional, então A notícia da morte de Isoro Está criando caos por toda Artemisia Sem falar do aumento da criminalidade Precisamos cortar o mal pela raiz Agora, antes que vire um problema maior Pô, a gente faz todos os diálogos primeiro, hein Vamos fazer as missões opcionais primeiro Daí a gente faz essa batalha aqui Vamos pular o diálogo branco aqui Que tem com o Robert Sobre a liderança no acampamento Caguei, tornei aí Essa adaga que a gente ganhou A gente pode dar para alguém de presente, né Tá, seguinte No leste dos alojamentos Putz, tem missão da história aqui também, galera Para fazer Tinha me esquecido disso Ir para a tenda de balastar, né Acho que é melhor a gente fazer a missão daqui agora Tá, a side mission Senão a gente pode acabar trigando Indo para os alojamentos Vamos lá, vamos fazer essa side mission aqui Senão a gente pode acabar trigando Alguma coisa no acampamento Vamos salvar aqui embaixo E acabar não podendo fazer mais a missão Alguma coisa opcional, sei lá Galera Vamos lá matar esses bandidos É tudo bandido fraco, mano Bora acabar com os bandidos É, é tudo bandido nível 1 Bandido fraco Fica aqui, Dahlia Tem para cá você Para a gente poder tacar magia O velho pode usar a névoa da escuridão aqui E vai zoar o campo de batalha inteiro Lembrando que os inimigos são tudo burrinho, né Eles nunca passam pelo campo de batalha direito Vem para cá para o mato Vem para cá, Eden Vamos ruxar, galera Dá aquela ruxada boa Eu posso lidar com isso Para dar aquela flechadona no meio E é isso, vambora Não pude trazer o Francisco junto com a Dahlia Porque eu não estava conseguindo atribuir ele como ajudante Senão teria trazido o personagem Ué Os inimigos não andaram Deve ter sido mais cuidado Esquisito, galera Ninguém andou Beleza, matamos o cara Vem para cá, open your mouth I'll put an arrow in it Say no more Vamos vir para cá para o canto Com a personagem Vem para cá para a água Vira o distante e não pega aqui dentro Droga Vamos ter que dar o 8 Tem o que fazer Vamos silenciar uma água ali em cima Foda que a gente está na água, né, galera Silenciamos o cara lá em cima Mas a gente está na água, né Onde está funcionando ou o canto Eu não me esqueço de nada A fé nunca me detrairá Entendido Aqui ele está Eu acerto aquele cara lá Acredito que não Deixa eu ver Não acerto ninguém daqui Para cá, Robin Vamos ter que avançar pela água, mano Se eu caio May the light find use in my death No sweat Não temos escolha, galera O cara está morrendo para a fumaça ali Pelo menos Safado, mano Foi curado Não, não, não Claro que é, Cap. Isso facilita pra gente num nível que... A gente só mata o cara aqui com a lança. Acabou. Cap! O Robert é o único personagem que tem uma... Uma lança, mano. Até agora eu não descobri outro personagem que lança. Você tem, Cap. Entendido. Você conseguiu, Cap. Você conseguiu, Cap. Sim, senhor. Vamos rodar! Hum... Onde estamos indo de novo? Finalizar esse cara. Tiro distante. Morreu. Gritou. Eu vou trazer justiça para essa terra. Onde está a terra. Vim pela água é um problema. Vim pelo canto aqui. O Bogo matou o cara ali no mato. Ainda tem bandido para derrotar, mano. Acabou. O que é? A gente que arrasta a boca morre primeiro. Que quanto você acha que a sua vida vale? Não é todo mundo pode ser por completo. Você pode fazer isso, você pode fazer isso! É a pena para mim! Certo simples! Eu vou fazer o que eu quero! A senhora Michelle! Pense profundamente, acte rapidamente. Não importa o que você esteja, tudo que precisa é um erro. Eu vejo você! Não se preocupe, você não vai sentir uma coisa. Se você diz assim. Tudo bem! Certo! É um desculpe, espelando sangue no tão bom dia. Para se morrer em escuridão, nada pode me assustar mais do que isso. Como você manda! Vamos fazer isso! Posso vir aqui para o mato? É arriscado, mano! Vamos ver para cá, para perto, vai! Se o seu sangue correu, mantenha sua cabeça cobrada. Ou eu deveria vir para cá, vamos para cá! Qualquer coisa a gente cura o Robert, caso for da merda ali. O que você vai chegar com o bicho? O que você vai chegar com o bicho? Beleza! Vou descer na água! Esse cara é sacerdote Devem ser dois sacerdotes, mano Deixa eu ver se o outro lá é sacerdote também, galera É bruxo, beleza Quando o seu coração começa a corrida Quanto mais o coração, quanto mais mais a pedra Não dá um golpe frenético nele Não vai gritar, mas vai ficar na merda Dois de vida Por pouco o cara não morreu Bem pouquinho o cara não morreu Sabe o que os fãs e os drogas têm em comum? Eles nunca aprendem Se o seu sangue correta, mantenha sua cabeça cobrada Oh, Light, brilhe-me sua força Desenvolvido Amanhã é um novo dia Vamos meter flechada nesse cara aqui, mano Ou a gente vem pra cá, pro meio É melhor vir pra cá, pro meio E tentar matar aquele sacerdote Putz, tá muito longe Muito longe, mano Matar esse cara aqui no meio Vamos ver se a... A personagem aqui consegue matar ele Mata ele, boa Light burns the brightest in the dark Dano não tenho como dar E queimando Acho que eu consegui... Vamos defender aqui Pra Dahlia não morrer É o único motivo Ele curou o bruxo Droga Merda Prendeu o Robin no gelo Acho que a gente consegue matar esse cara E encher a vida Beleza A Dahlia tá viva Vamos dar um tiro distante aqui Entendido Certo Eu vou ver você através Seguinte Graça radiante Matar esse cara aqui Dezesseis de dano A gente não vai tomar Não é possível Acho que a gente mata esse cara aqui E aquele outro cara Eu acho que não consegue matar a gente não Com certeza Entendido Frente fria no machadeiro Ele vai ficar congelado Morreu Nossa, deu crítico Mano Think deeply Act quickly Should have been more careful Rapaz Eu não tenho purificação pra usar no personagem Eu não tenho purificação pra usar nele Opa, eu tenho Aê, consegui Aqui ele vai Eu consigo acertar ele Com o tiro distante Droga Talvez eu consiga acertar esse cara aqui Não, eu não consigo Que perda, mano Vamos vir pra cá Eu posso lidar com isso Vou ficar com um de vida Ah, eu sabia Vai tomar de volta Tomou de volta, cuzão Bom, o seguinte Não se preocupe Você não vai sentir uma coisa Bater nele com a Dahlia Ele não vai revidar E vão matar ele com a nossa curandeira Um plano sólido Não precisei gastar nenhuma poção nessa luta Nenhum recurso Aqui vamos As longas que a Sarah está segura Esse todo mundo pode morrer A boa Begê, galera Missãozinho opcional feita Matamos todos os 20 bandidos Pessoal, pôr de nível Ganhamos XP com o cavalo Isso aí Aí, voltamos aqui, galera Vamos passar o relatório pro Robert Que a gente matou os bandidos É o seguinte Acho que eu vou fazer mais coisa Side mission aqui ainda Vai dar tempo de fazer mais coisa ainda Robert Robert Os bandidos foram lidados Com os bandidos Hum Você cuidou-se de si mesmo? Clara não estava em forma Para ir para lutar Láquilo, nada aconteceu Quando você foi embora O que é com a Clara? Não parece que ela estava morta Ou algo Não sei Não sei Parece que ela está tendo Talvez é a shock De perder uma luta Para uma vez Whatever é Ela definitivamente não Ela não é normal Ela me deu O que for? Ela queria algo Em retorno Ela disse que era Para se esclarecer Em suas responsabilidades Hum Isso é estranho para ela Talvez trabalhar com Isoro Ela mudou-se de alguma forma Acho que vamos ver Aí Pegamos mais amizade Com o Robert E a Clara também Pegou mais amizade Com a gente, galera Eu nem queria pegar Amizade com o Robert E a gente acabou Conseguindo amizade com ele Deixa eu ver aqui Agora ele é conhecido Da gente Vamos falar com ele aqui Acho que vai ser uma conversa Meio merda, né Mas vamos lá Meu erro Deixa eu pensar com ele Eu não tenho certeza sobre isso. Bem... Obrigado. Obrigado. Meu Deus do céu, mano. Esse diálogo é só pro Robert. O cara ficou com inveja. Foi envergonhado por não cozinhar tão bem, tá ligado? Droga. Bom, eu tenho 20 pontos ainda sobrando. Uai, não derrotamos 20 bandidos, não? Uai, olha isso aqui. Não foi a missão de derrotar 20 bandidos. Parece que não tinham 20 bandidos na missão, né? Droga, mano. Bom, o que tem de opcional aqui pra gente fazer agora... Vamos treinar com o Francisco pra melhorar a amizade com ele. A única coisa que tá faltando aqui. Como tá indo? E entregar uma arma pra alguém, né? Um presente. Treino, grandes bebidas. Vamos lá, em treino, vai. Hum... Hum... Há... Ah... O que você disse? Ah, bem... Ah... Aí, treinamos. Sobrou só cinco de amizade ali. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos até o Leon. Dar um presente pra ele. É o que tava faltando, né? Eu ganhei uma adaga, eu vou dar pra ele. Pronto. Ih, uai. Cara, o item que eu ganhei da mulher era o quê? Era uma espada, mano. Eu jurava que era uma adaga. Estranho. Tá, quem é que tá faltando ter uma espada melhor aqui? É a Dália. A Dália é a única que não tem uma espada melhor aqui. Ela tem uma espada rara. Andréa. Ela tem também. Beleza, todo mundo tem uma espada boa, galera. Vamos guardar, então. E é isso, mano. O que tá faltando aqui é falar agora com o mercador aqui. Vamos vir primeiro na loja de... De itens raros. Vamos vir no mercador. Depois a gente vai na loja de itens raros, ver o que tem pra comprar. Sobre sua amiga Stella. Ele tem uma amiga que pode lutar. Ah, não tem. Não tem ponto pra falar. Não. Droga. Claro. Vamos comprar umas poçõezinhas então aqui, galera. Nossa, não tem? Vamos comprar um elixir de força. Elixir mágico. E dois de defesa também. Pronto. Isso aqui vai ajudar a gente no combate. Bom, como eu tô sem ponto pra fazer as missões. E não tem mais os mercadores pra gente ver aqui. Aquela mercadora que ficava aqui em cima não tá mais aqui, galera. Hum, acho que a gente devia fazer umas side missions então. Vamos procurar... A carta que tava perto dos alojamentos agora. No leste. Com muito cuidado pra não trigar o modo história, galera. Aí, tamo aqui no Francisco. A carta tava bem aqui, galera. Bem nesse cantão aqui do acampamento. Eu encontrei ela. Vou entregar pra ele. O que você disse? Blá, 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 blá. Entreguei pra ele. Beleza. E... Vamos ver qual a outra missão que faltava no mural. Sinceramente. Acho que é uma que a gente não vai conseguir fazer agora. Vamos lá. Comprar cinco caixas de suprimento e entregar pro capataz. Vamos lá. No comerciante Harry Potter não tem. Acho que é loja de itens de uso geral. Ué, droga. Bem-vindo de volta. Vamos ver se tem loja de suprimento aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vambora. Muito obrigado. Pronto. Vamos lá entregar pro capataz. Algum avanço? Vou entregar pra ele. Blá, blá, blá. Pula. Enviar soldado pra não sei aonde. Nossa, tinha sobrado tão pouquinho pontinho, mano. Agora a gente aumentou o tanto de... Olha só que legal. A liderança aumentou de 50 pra 60. Ué, não era isso que eu queria fazer, não. Eu acabei ganhando alguma coisa e não percebi. Vamos entregar os suprimentos pra ele. Toma. Toma os suprimentos. Beleza, completamos a missão aqui. Ainda ganhamos umas 15 de ponto ali pra fazer as coisas. Seguinte, galera. Isso foi inesperado. Vamos ver um personagem que falta pouco pra gente fazer mais amizade. Deixa eu ver se tem algum diálogo no Robin. Não tem nenhum diálogo no Robin. Na Andrea. Vamos falar com o velho de novo. Pegar mais amizade com o velho. Precisa de algo? Pronto. Acabamos com os pontos todos, galera. Grandes bebidas. Nossa, esse velho só gosta de vinho, mano. Sai, velho cachaceiro. Beleza, foi legal a conversa. Daqui a pouco a gente vira amigo do velho, galera. E é isso, mano. Acabamos com todos os pontos. Eu acho que eu vou encerrar por aqui pra não ficar muito grande. Já ficou muito grande, né? E a gente volta no próximo vídeo onde a gente vai avançar com a história, beleza? Falou!